A verdade, elusiu a sua vida importante, vem aqui, vem aqui O universo musicou, a fantasia replicou, a brilhança e a joção E o juro, super-heróis é a sua que eu faço Como a memória do sonho sonhado Eu sou a sua rainha da batalha Eu sou o professor, o primeiro policial, o médico que é vencido com os quatro A esperança de um povo, que hoje faz o meu chão Eu sou a sua rainha da batalha O conial, a batalha A liberação, a bênção dos filhos Eu sou a sua rainha da batalha Eu sou a sua rainha da batalha Eu sou o professor, o primeiro policial Galera, olha só essa pica Agora é começar a rolar, olha aí Vamos lá A escola já está entrando, volta lá. Galera, andaram aí, começando o ensaio técnico, estava lá no esquenta, agora vou para os primeiros, eu vou lá para a frente, vou dar uma passada aqui, o casal de mestres está ali fora da bandeira, Mariana Zanquete e Macho Alberto. Comissão de frente, realmente está com a área, bateria da Andaraíta, massa, volta amigo. Luciana, boa noite Luciana, um beijão para você, obrigado Raio de Manco, obrigado aí, obrigado a toda a galera, não dá para ver todo mundo aqui, André, Olga, obrigado. Olha, eu falei com o presidente da LS, a respeito da entrada da Everlane, está tudo tranquilo, tá? A Everlane vai vir na quinta, na sexta e no sábado, junto com a família real. Música 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 E agora a comissão de frente, em frente a cabine do jurado, em frente a cabine do primeiro jurado. Música 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 Aqui onde está esse caminhão representa uma das categorias Aqui a comissão do Pernambuco Atenção Aí está Juli Obrigado aí, Andréa, Alô, Alô, Catavara, mais um Fabrinha. Obrigado, Andréa, Alô, Catavara, Alô, Catavara. Obrigado, Andréa, Alô, Catavara, mais um Fabrinha. Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.